Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, continuando a nossa série de receita com nozes, o nosso festival de nozes Vamos fazer hoje, atendendo a pedido do canal aí, que pediram também nos comentários, uma torta de nozes Então eu resolvi fazer uma torta mousse de nozes Gente, pensa numa delícia, pensa numa lindeza Olha que coisa mais linda que ficou nessa torta, ó Essa aqui, gente, é uma torta mousse, tá? Uma torta mousse gelada de nozes Fácil e deliciosa, muito facinho de fazer, hein? Vamos pra receita então da nossa torta mousse de nozes, torta mousse de nozes Pensa numa delícia Então vamos pra nossa torta de nozes Bom, primeiro eu vou fazer a massinha da torta, tá? Depois eu vou fazer a mousse Primeiro a gente começa pela massa Aqui eu tenho três xícaras de chá de farinha de trigo Três xícaras Eu estou usando essa xícara aqui de medida, que é de 240 ml, tá? Então é três xícaras de farinha de trigo e meia de açúcar Estou usando meia de açúcar Vou usar uma colherzinha de chá rasa de fermento pra bolo Rasa, viu? Também vou usar uma pitadinha de sal Ó, uma pitadinha de sal Aqui eu tenho água gelada, se eu precisar Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de margarina Ou manteiga, pode ser Manteiga, tá? Eu estou usando margarina E a água gelada pra gente dar o ponto Na massa Ó, faz uma farofinha primeiro Aí depois a gente vai colocar a água gelada até dar o ponto Ó, faz essa farofinha Agora ficou uma farofinha, tá vendo? Agora vamos acrescentando água até dar o ponto Não vou falar a quantidade de água, porque depende da farinha É até dar o ponto, tá? Se precisar eu pego mais Até formar uma bola Tá? Vou pôr aqui que é melhor pra vocês verem, né? Eu usei toda aquela água que eu peguei Agora eu vou mexendo aqui Se precisar eu pego mais Eu falo pra vocês Foi toda aquela água Eu peguei mais um pouco, tá vendo? Mais um copinho desse aqui Mas não coloquei tudo Eu coloquei só um pouquinho Água gelada, tá? Ó Aqui não vai mais água, não Tá vendo? Aqui já vai dar o ponto, já É só ir apertando assim, ó Tá vendo? Já é o ponto Então a água gelada até dar o ponto Primeiro faz a farofinha Pra depois vocês acrescentarem a água, tá? Ó Ó Essa massa aqui, ó A gente não sova não Não precisa só sovar, tá? Ó Já deu ponto, tá vendo? Então não precisa mais dessa água Vou dar uma limpada aqui Tirar essas coisas Ó Agora vamos A minha forma, ó É de fundo removível Deixa eu colocar uma coisa embaixo aqui, ó Não fica raspando É de forma removível Mas se vocês não tiverem essa forma Vocês podem Colocar na forma de Um refratário, tá? Ó Só vou abrindo essa massa aqui dentro Se vocês quiserem abrir dentro de um plástico Dois plásticos Também pode abrir, tá? Eu vou abrindo aqui dentro Forro fundo todinho Depois as bordas aqui Vão puxando, tá? Ó Tirei da forma Eu vou abrir ela com rolo Pra vocês verem que dá pra fazer com rolo, tá? Ou então vocês abrem com a mão também Que dá certo Se vocês não tiver uma mesa de mármore assim Vocês podem também abrir em dois plásticos Põe um plástico embaixo e outro em cima Que dá certo, tá? Agora só ir acertando Acertando as bordas aqui, ó Tá bom? É só isso que eu vou fazer Ó Eu abri Cortei aqui, ó Porque minha torta Ela não vai subir até lá em cima, tá? Ó Vou tirar o excesso aqui De massa, ó Tá vendo? Ficou assim, ó Furei ela pra assar Ó Furei toda ela com o garfo Tá vendo? Fura toda ela Pra não subir Não precisa furar aqui não, tá? É só no meio Só dentro dela Fura tudo com o garfo Esse que sobrou, ó Não joga fora não Isso aqui dá pra fazer na forminha pequenininha, tá? Dá pra fazer na forminha pequenininha Na forminha de empada Dá pra fazer mais tortinha Dá pra fazer tortinha Essa aqui eu vou lá pro forno 190 Por uns 20 minutos A 25 minutos Depois eu mostro pra vocês Depois que esfriar A gente vai fazer o recheio Tá? Na nossa torta de nozes Vocês viram que eu não untei a forma, tá? Não precisa untar Porque tem margarina Então não precisa Ó, eu deixei 25 minutos no meu forno, tá? Aí vocês vão falar assim Mas como eu sei que tá assado, ó Tá vendo? Tá dourado aqui, ó A beirada tá dourada, ó Deu uma dourada, tá vendo? Então já tá bom, ó Crocante 25 minutos Mas cada forno é um forno Mas vocês veem que começou a dourar aqui, ó Tá pronto, ó Eu deixei 25 minutos No forno 190 já pré-aquecido Ah, lembra aquela massinha que sobrou? Que eu falei que vocês poderiam fazer uma Uma tortinha pequenininha O que que eu fiz? Eu cortei Eu abri a massa, tá? E cortei uns biscoitinhos, ó Olha só Fiz biscoitinho Mas não espere dourar em cima não, tá? Dourou embaixo, ó Eu tirei essa forma do forno E coloquei esses biscoitinhos aqui O forno tava bem quente Então ficou mais ou menos 10 minutinhos Já Olha só Nossos biscoitinhos Que delícia Ó Crocante Uma delícia Vocês podem fazer biscoitinho com essa massa também Tá vendo? Bom, então vamos pro nosso recheio, então Ah, outra coisa Vocês podem fazer torta de limão Com essa massa O recheio que vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer a mousse De nozes Mas vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem Doce, né? Porque a massa é doce, tá? Vamos pro recheio, então? Vamos pro nosso recheio Da nossa torta de nozes Olha, aqui eu vou fazer o que? Deixa eu pegar uma colher ali Olha, pro nosso recheio Vamos usar Uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite, tá? Uma gelatina incolor Ó Vocês Dissolve a gelatina Dilui ela Como está escrito na embalagem Foi o que eu fiz Eu dilui Como está escrito aqui, tá? Aqui, ó Um pacotinho de gelatina De 12 gramas Ó 12 gramas Um pacotinho E vou usar Uma lata de leite condensado A mesma medida De leite Se você Eu estou usando a lata Mas se vocês for usar A caixinha Então é uma caixinha De leite condensado A mesma medida De leite Tá? 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 É só bater Tudo isso aqui E vamos usar Aqui eu tenho 150 gramas de nozes Eu vou bater isso aqui, ó Vou bater o leite condensado O creme de leite E a gelatina Já eu volto Ó Já bati Agora eu não vou bater As nozes, gente Olha É 150 gramas de nozes Triturada Não é moída, tá? É triturada, ó Vamos misturar aqui Mas sem bater, tá? Só misturar Agora é só Colocar na nossa torta Ela tá fria, tá? Deixa ela esfriar Antes de vocês colocarem É só isso Ó Se eu tivesse subido Até em cima Com essa massinha Que sobrou aqui, ó Até daria Mas é que eu gosto De torta Eu não gosto Dela muito Altona, não Sabe? Então até daria Pra encher Ó Mas sobrou Esse tanto aqui Tá vendo, ó Eu coloquei aqui Vai endurecer aqui Mas vocês podem Então subir um pouco mais Mas eu não gosto Eu gosto Dessa finura aqui, ó Tá? Agora vamos levar Isso aqui pra gelar Eu tô fazendo à noite Eu vou terminar De gravar esse vídeo Amanhã, tá? Porque eu gosto De fazer Quando eu faço Sobremesa com gelatina Eu gosto de fazer à noite No dia seguinte Já tá durinha Tá? Então amanhã Eu mostro pra vocês Até amanhã Aí coloca um filme Aqui em cima Ó E leva pra geladeira Tá bom? A nossa torta Já gelou Olha só Olha como que ela ficou O que que eu fiz aqui? Depois que eu coloquei Na geladeira ontem Depois de uma hora Deixei uma hora Na geladeira ontem Aí eu joguei Aí eu joguei nozes Triturada por cima Tá vendo? Ó Joguei nozes Triturada por cima E coloquei Umas nozes aqui Ó Pra enfeitar Foi isso que eu fiz Ó Tá vendo? Só isso Agora eu vou cortar Pra vocês Verem como que ela ficou Tá bom? Deixa eu pegar uma Essa espátula aqui É melhor pra tirar Olha só A nossa torta mousse Vocês viram gente Como que ela é fácil De fazer? Só que é bom Fazer um dia antes Né? Mas é muito Facilinho de fazer Olha só Olha como é que fica Nossa mousse Nossa torta mousse Ó Ó Tem a massinha Embaixo Né? Ó Ó A nossa massinha E a nossa mousse Que é essa aqui Ó Tá vendo? Ó Gente Isso aqui É muito bom É uma delícia É bom mesmo Certo era pegar um garfo Né? Mas Vai aqui mesmo Olha só A massinha E a mousse Tá vendo que delícia? Gente Fica muito bom Isso aqui Viu? Olha só Faz aí pro dia das mães Aí pra vocês Aí ó Ó Tá vendo? Bom gente Então essa foi Nossa receita de hoje A nossa torta mousse De nozes Do nosso festival Do nosso festival de nozes Espero que vocês tenham gostado Se você viu essa receita E não é inscrito no canal Se inscreva no canal Dá um joinha Gente Compartilha o vídeo Se vocês gostaram da receita Tá? Compartilha o vídeo Tá bom? Não esqueça de ativar o sininho Tá? Pra receber notificações Dos novos vídeos Tá? E vou deixar os outros vídeos Já que eu já postei Aí no canal No final desse vídeo Vai aparecer uma telinha E vocês clicam na telinha Se vocês não viram Os outros vídeos Da nossa série De receitas com nozes Nosso festival de nozes Bom gente Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Compartilha Tá bom? Bom gente Então Essa foi a nossa receita de hoje A nossa torta mousse De nozes Fácil E deliciosa Muito obrigada Não esqueça de comentar Se vocês gostaram Tá bom? Muito obrigada Tchau Tchau Tchau